Eu passo a buscar a resposta, só que eu não tinha dinheiro, né? Eu lembro que o meu diagnóstico de depressão suicida, eu conto pra todo mundo no livro também. Eu só fui medicada no primeiro mês, porque a psiquiatra me deu a amostra grátis do remédio. No mês seguinte, quando eu fui comprar remédio, eu não tinha, eu tinha que escolher. Ou eu compro um remédio pra depressão que eu tenho, ou eu dou comida pros meus filhos, entendeu? Então eu nunca fui medicada. Imagina que eu tinha depressão suicida e que eu tive que passar por toda essa situação sem medicamento. Ao mesmo tempo com três crianças e dois, e enlouquecedor, né? Que brigavam e que choravam, e eu ali sozinha dentro do meu escritório. E o meu trabalho nessa época já não dava mais dinheiro. Então, essa é uma questão que eu quero que você reflita também. É, porque você foi encontrando oportunidades no trabalho, abrindo frentes, abrindo frentes, abrindo frentes, abrindo frentes, abrindo frentes. Mas acabou tudo. Pois é. E aí você separou, e ao mesmo tempo quebrou. Quebrou, por quê? Mas aí tem uma explicação pra isso. Com todo mundo vai acontecer isso. A tua desestrutura emocional. Em que pilar eu me agarro? Nenhum. Entendeu? Eu não tinha nenhum pilar para me agarrar. Não tem como você não quebrar. Quem quebrou primeiro, a relação pessoal ou a empresa? A minha empresa. Então, a minha empresa faz com que eu já comece a me preocupar com dinheiro, com escassez. Então, automaticamente o relacionamento me levará para um sentimento de insegurança, de medo, de ciúmes. Tá tudo interligado. Hoje é o que eu ensino. Tudo interligado. Então, ali, aí eu vou pensar, não tenho família na cidade, não tenho ajuda de ninguém. Tá bom, mas eu tenho pilar a fé. Eu não tenho mais fé. Por quê, Joel? Como que Deus pode ter feito isso com alguém tão boa quanto eu? Com essa história, gente? Não é isso que a gente pensa? Eu sou boa? Eu sou honesta? Eu sou correta? Eu faço tudo certinho? Eu não prejudico ninguém? Como que Deus permitiu isso comigo? Então, eu virei ateia. Não acredito mais em Deus. Durante um ano e meio, eu não acreditava mais em Deus. Então, em que pilar que eu me agarro para subir daqui? Nenhum. Então, qual é a solução? É a morte? Como gestora, por que você quebrou? Porque você falou que quebrou primeiro no trabalho, depois no relacionamento. O que aconteceu? Onde você errou? Paixão. Paixão, ou seja, amor. Eu deixei de amar aquilo que eu fazia, mas se eu fosse uma boa empreendedora, eu teria ido para outros negócios que pudessem me dar aquela ostocina, serotonina, adrenalina, aquele sentimento de bem-estar, de produzir, que eu estou fazendo aquilo que eu amo. Tá bom. Mas eu não tinha essa. Quantos aninhos eu tinha? Claro que isso não é justificativa. Mas eu não amava mais o que eu fazia. E ao mesmo tempo que eu não amava mais o que eu fazia, eu não me sentia capaz de fazer outra coisa. Bingo. Eu não fui buscar o curso, o mentor, o treinador, que hoje o que a gente faz. Uma pessoa que hoje nos procura, que vai consumir nosso conteúdo, que vai nos contratar, ela não vai falir, ela não vai chegar nesse lugar. Nunca. Nunca. Ela não precisa. Porque nós fizemos esse caminho para mostrar para ela, você está aqui, então você vai ter que fazer isso aqui. Eu fiquei aguardando o universo me trazer algo. Ah, uma coincidência. Não existe isso. É onde eu quero chegar. É quem eu quero ser. Ou seja, qual é a meta que eu tenho? O que eu quero? E isso vai movimentar a engrenagem do universo. Então, eu ali não sabia, não conseguia encontrar dentro de mim uma alternativa do que eu pudesse realmente fazer. Só que ao mesmo tempo que eu estou aqui finalizando essa questão profissional, eu estou iniciando um relacionamento insistindo realmente nisso que não ia. Então, isso aqui me desestrutura e aqui eu não tenho base nenhuma. Colapso. É. Colapso total. Tanto que eu chego realmente nessa situação, né? Então...